Música Auditores do Tribunal de Contas dos Municípios participam em Goiânia de reuniões promovidas pelo Ibraop, Instituto Brasileiro de Obras Públicas Durante três dias estarão sendo debatidos temas como Manual de Procedimentos de Auditoria de Obras Públicas, Limpeza Urbana e Destinação de Resíduos Sólidos Esse ano já foram realizados três encontros e outros cinco estão agendados Participam representantes de 18 tribunais de contas A análise criteriosa de edital é um dos pontos fundamentais para evitar desvios de recursos de acordo com os auditores É nessa fase que você analisa os preços que estão colocados ali pelo órgão licitante Na verdade a legislação federal de 93 ela exige que os editais eles contenham as suas planilhas orçamentárias estimativas Com todos os preços unitários de todos os serviços que são previstos na licitação Então a análise desses preços, você fazendo comparações com sistemas comumente aceitos O Sinap e o Ciclo são dois exemplos de sistemas que são comumente aceitos Inclusive indicados na legislação atual federal Você tem uma chance muito interessante de você evitar que aquela licitação Ela seja contratada por um preço acima do preço de mercado No site do Ibraop, www.ibraop.org.br Estão os procedimentos já definidos pelos auditores Sobre, por exemplo, limpeza urbana e destinação de resíduos sólidos A pior questão dos resíduos sólidos é a disposição final Hoje a maior parte dos municípios brasileiros não tem a disposição final adequada A gente conta com lixões Mas isso, até chegar nos lixões, a gente tem que ir no passo a passo Que é aquela questão de nós sabermos quanto custa uma coleta Quanto custa a coleta comum, que vai coletar todos os resíduos Quanto custa uma coleta reciclável Então nós estamos atacando os passos antes até chegar nessa questão da disposição final Que é a construção de ateus sanitários Ou outra tecnologia que venha atender a disposição final de uma forma adequada TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade